O Natal está a chegar O Natal está a chegar Embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar Há vontades de cantar Em tradição e candura É quase real a ilusão E o desejo de abraços Fala-se com o coração Os sorrisos têm enlaços E os temperos em loção Porque o Natal está aí Bem antigo e tão novo Se desde sempre o senti Há coisas que descobri Nas tradições que renovo O Natal está a chegar Embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar Há vontades de cantar Em tradição e candura O Natal está a chegar Embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar Há vontades de cantar Em tradição e candura Nas luzes em explosão Doçarias e licores Há magia e há amores Pordados no coração E na beleza das flores E há um desejo tamanho De uma paz duradoura Para o futuro ser ganho, como foi na manjedoura Em renovação redentora Porque o Natal está aí, bem antigo e tão novo Se desde sempre o senti, há coisas que descobri Nas tradições que renovo Numa canjeia com chego, temperada com amor Há uma estrela maior, a cuja fé me entrego Renovado e com vigor O Natal está a chegar, embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar, há vontades de cantar Em tradição e cantura O Natal está a chegar, embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar, há vontades de cantar Em tradição e cantura O Natal está a chegar, embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar, há vontades de cantar Em tradição e cantura O Natal está a chegar, embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar, há vontades de cantar Em tradição e cantura O Natal está a chegar, embrulhado em ternura Quer na serra, quer no mar, quer na serra Quer na serra, quer no mar, há vontades de cantar Em tradição e cantura Feliz Natal a todos! Muito obrigado! Aplausos 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 Obrigado.